Hoje eu tenho prazer em receber aqui o apresentador Falso Silva. Boa noite, Falso Silva. Olha aí galera, esse Boris é fera meu, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas hoje eu vou conversar com um artista sensacional, incrível. Uma figura que tem um talento que não cabe no Brasil. Quem que ele é, hein, Falso? Ele é uma das figuras mais inteligentes desse país. Tem um talento que já desbancou o Tony Ramos, Tarcísio Meira e o glorioso Lima Duarte, galera. Ô louco, bicho! Mas cadê ele, hein, Falso? Vou apresentar esse artista inteligentíssimo, talentoso. É um cara que tem uma cultura que não cabe nesse país. Vem pra cá, vem pra cá, ó, glorioso! Vem, 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 vem pra cá! Beleza! Cleber Bambam, galera! Cleber Bambam, meu Brasil, faz parte, Maria Eugênia! Um beijo! Quem? Maria Eugênia e eu, Cleber Bambam. Não conhece, não? Olha aí, galera! Daqui a pouco a gente volta! É logo mais, depois dos reclames do Plimia, galera! Eita! Olha a fera, bicho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!